A equipe da Força Tática em Patrulhamento, bastante atenta ali no centro, notou a presença dessa criança, realmente abandonada dentro de um veículo nas ruas do centro de Anápolis. Então a equipe parou e ficou aguardando ali mais de uma hora, até que o responsável pelaquela criança apareceu. E segundo testemunhas, a criança já estava ali mais de quatro horas. E segundo informação, é que esse pai fazia venda de produtos ali no centro de Anápolis e deixava essa criança lá, pelo que a gente percebeu, já era costumeiramente ele praticar esse ato de abandono de incapaz. Então diante dessa situação, nós acionamos o Conselho Tutelar, a vara da infância e da juventude, a qual teve no local e já tomou um termo de compromisso, já com a audiência pré-agendada na vara da infância e da juventude aqui de Anápolis. É um caso absurdo, né, o comandante já, que abandonou a criança, deixou a criança por mais de quatro horas trancada dentro de um carro no centro de Anápolis. Essa ocorrência chamou bastante atenção por causa desse abandono de incapaz, né? Justamente, uma irresponsabilidade muito grande do pai fazer uma situação dessa, até porque tinha um risco grande dessa criança sumir, sair dali e até mesmo perder sua vida, né? Dependendo da temperatura ali que pode chegar dentro do veículo, essa criança poder perder a vida ali. O pai foi levado para a delegacia ou não precisou? Nesse caso não foi necessário, até para a gente evitar a questão da presença da criança na delegacia. Nós acionamos o Conselho Tutelar e a vara da infância e juventude que esteve no local e resolveu a ocorrência no local, já fazendo um compromisso dele de comparecimento em juízo. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns à Força Tática Municipal. Olha só, Loares, o pai diz para a polícia, diz para a polícia que está fazendo venda de produtos no centro de Anápolis, abandonava a filha. Com frequência, os policiais, esses heróis encontraram essa criança e agora ele vai responder por abandono de incapaz. Mas imagina só, se estivesse fazendo aquele sol de rachar, mamona, Loares. Essa criança aí poderia passar mal se não perdesse a vida, viu? O carro estava trancado com os vidros fechados, Leonardo? O Loares está perguntando, capitão, se o carro estava trancado com os vidros fechados. O carro estava trancado apenas com a abertura pequena dos vidros, né? Mas o que, de certa forma, possibilitava uma circulação de ar, mas talvez não o suficiente se fosse, como você falou, num período de sol bastante quente. Ou seja, poderia esquentar bastante o carro, né? Justamente. A gente sabe que a temperatura dentro do veículo pode chegar a 60 até mais graus. Então tinha um risco muito grande ali de perda de vida, realmente.